Hello, class! Hello, quarto ano! How are you? I'm fine, thank you! Vamos começar a nossa aula de hoje, dia 12, 12, ok? A teacher vai fazer um review, uma revisão daquele relógio, tá? Desse relógio aqui, ok? Look the picture. Vamos fazer uma revisão, tá? About the hours and minutes, sobre as horas e os minutos. Depois a gente corrige os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que imaginar o relógio dividido em duas partes, ok? Essa linha no meio aqui, ela é importante, tá? Very, very important. Muito importante. Do lado de cá, todas as horas que nós temos, do lado de cá, a gente sempre vai usar a palavrinha past. Oh my gosh, sorry, eu esqueci do meu marcador. No problem. Agora sim, vocês conseguem visualizar. Aqui, a linha do meio, ó. Esta linha aqui é importante, ok? Tudo que está do lado de cá, passou. São as horas, são os minutos passados da hora principal que está marcando no relógio com o ponteiro pequeno. A hora principal sempre vai ser marcada com o ponteiro pequeno, tá bom? Tudo que está do lado de cá, então, é past, tá bom? Então, por exemplo, cinco minutos, five past, cinco minutos passados. Vamos supor que o ponteiro pequeno esteja marcando seis horas, six o'clock, tá bom? Vamos fazer de conta aqui. O ponteiro pequeno está marcando seis horas, tá bom? Então, it's five past, six, cinco minutos passados das seis. It's ten past, six, dez minutos passados das seis. Sempre que eu tiver o número quinze, que se refere a quinze minutos, eu vou usar quarter past, quinze minutos passados. Então, it's quarter past, six, quinze minutos passados das seis. It's twenty past, six, vinte minutos passados das seis. It's twenty-five past, six, são vinte e cinco minutos passados das seis, ok? Toda vez que eu tiver o número trinta, eu vou usar o half past, trinta minutos passados das seis. Agora, tudo o que vem, tudo o que acontece, todas as horas, os minutos que estão do lado de cá, eu vou considerar two, é futuro. Quantos minutos faltam para a próxima hora? Se nós estamos falando que a hora principal é seis, é o número seis, o relógio está marcando seis horas, tá? O ponteirinho pequeno está no número seis, ok? Então, daqui pra cá, nessa metade do relógio, eu vou considerar quantos minutos faltam para a próxima hora, então para sete horas, tá bom? Então, here, it's twenty-five to seven, faltam vinte e cinco minutos para sete. It's twenty-two to seven, faltam vinte minutos para sete. Sempre que for o quinze, quartier, então it's quartier to seven, faltam quinze minutos para sete. It's ten to seven, faltam dez minutos para a sete. It's five to past, it's five to seven, faltam cinco minutos para sete, ok? Eu sei, eu sei que é complicado, mas vamos fazer os exercícios agora que a teacher deixou de lição de casa para verificar se com o auxílio aí do responsável, papai, mamãe, vovô, vovó, certo? Se vocês conseguiram fazer, tá bom? Se foi muito difícil, fiquem tranquilos, isso é treino, tá bom, gente? A gente aprende praticando, tá bom? Então, aqui, look at the clocks and the right to the time. Olhe os relógios e escreva as horas, seguindo o relógio que a teacher mostrou agora, tá? Aquela maneira de escrever as horas. Esse relógio está marcando o ponteiro pequeno no número seis. Então, it's six o'clock, é uma hora exata. Eu vou marcar para vocês aqui, ó. O ponteiro pequeno está marcando, vou tentar colocar pequenininho aqui para vocês. Sem preenchimento, vermelhinho. Ó, o meu ponteiro pequeno aqui está marcando seis. Então, essa é a minha hora. A hora principal, é de six o'clock. Tá? Não tem minutos. Hora exata, tá bom? Agora, por exemplo, aqui na letra B. Meu ponteiro pequeno está marcando qual número? Vamos circular? Qual o número que ele marca? Você já conseguiu visualizar aí? Qual o número que o meu ponteiro pequeno marca aqui? Hum? Meu ponteiro marca o número dez. A minha hora exata aqui é o dez, tá? A hora que o relógio está marcando é o dez. Tá? E aí os minutos já estão correndo. Tá? Mas aí eu tenho que saber quantos minutos ele marca? Vamos circular também aqui, ó. Ele está no três. Representa quinze minutos. Significa que quinze minutos passaram das dez. Quando é quinze, eu sempre vou escrever quarter. Então, quarter. It's quarter past ten. E por que que é past teacher? Porque está desse lado do relógio. Tá? Os minutos que passaram da hora principal. It's quarter past ten. Quinze minutos passados das dez horas. Aqui na letra C. Qual é a minha hora principal? Localiza aí. Pra circular. Se você quiser circular junto com a teacher, é até melhor. Qual é a minha hora principal? É o quatro. Minha hora principal é o quatro. Então, quatro. E os minutos? Os minutos estão marcando trinta. Opa! Trinta minutos, eu sempre vou falar half. É uma regra, tá? Quinze minutos, eu uso quarter. Trinta minutos, eu uso half. Então, it's half past four. Trinta minutos passados das quatro horas. Ok? Não importa se é da manhã ou se é da noite. Tá? Eu espero que vocês tenham acertado aí alguma... Em partes, tá bom? Caso não tenham acertado, don't worry, não se preocupem. Vamos tentar aqui no próximo exercício. Que era pra ler e relacionar, de acordo com os relógios. E a teacher circulou as horas pra vocês. Na letra A. It's quarter to one. Quinze minutos. Quando é two, two é futuro. Two é futuro. Então, faltam quinze minutos para uma hora. Qual é o meu relógio que marca? Quinze minutos para uma hora. Letra A. Esse daqui, ó. Look. Quinze minutos para uma hora. Tá? Você conta cinco, dez, quinze minutos para uma hora. A minha hora principal é meia-noite. Faltam quinze minutos pra uma. Tá? Na letra B. It's half past three. Half é trinta. Half é metade. Trinta minutos, trinta passados das três. Trinta minutos passados das três. Aqui. Meu ponteiro grande está marcando trinta minutos passados das três horas. Três e meia. Ok? Aqui na letra C. It's five o'clock. Esse é fácil. Cinco horas. Na letra C. Não tenho minutos. Cinco horas exatas. Na letra D. It's quarter to five. Quinze minutos para cinco. É futuro. Two. Quinze minutos para cinco. Minha hora principal, então, é quatro. São quatro, quatro. Quinze. Eu tenho quinze minutos para cinco. Qual o meu relógio? Letra D. Se você pensar, ele marca quinze minutos para cinco. Ele marca quatro e quarenta e cinco. Quinze minutos para cinco. Ok? No E. It's quarter past eight. Quinze minutos, quarter. Quinze minutos passados. Past. Quinze minutos passados das oito. Das oito. Oito e quinze. Here. Oito e quinze. Ok? It's nine o'clock. Hora exata. Letra F. Letter F. Nove horas. Cem minutos. Meu ponteiro pequenininho está no nove. O G. It's half past eleven. Half é metade. Past é passado. Trinta minutos passados das onze. Onze. Onze e meia. Qual o relógio que me mostra onze e meia? Esse daqui. Onze e meia. E na letra G. It's twelve o'clock. Doze horas. Pode ser meio-dia. Midday. Ou pode ser meia-noite. Midnight. Qual é o relógio? Esse daqui. Os dois ponteiros. Marcando o número doze. Ok? Esta é a página trinta e três. Que a Tietchan tinha passado. De lição de casa pra vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham acertado. Pelo menos em parte aí. Tá bom? And now. Next page. Nós vamos entrar. Ainda é conteúdo de horas. Tá bom? Então, estamos na página trinta e quatro. Thirty four. Trinta e quatro. Thirty four. Look the picture. Olha a imagem. Mila. Aqui. Eles estão conversando. Ok? Now. It's eighty a.m. In Brazil. Agora são oito horas da manhã. A.m. Significa antes do meio-dia. Vamos escrever isso? Vamos. E vocês vão escrever aí no book também. Caixa de texto. Just a minute. Vamos escrever recadinhos importantes? Vamos, teacher. Vamos colocar aqui tamanho dezoito. Em negrito. Oh my gosh. Sorry. Então, vamos lá. A.m. A.m. Antes do meio-dia. Escreve aí no book, tá bom? É importante pra quando vocês forem fazer os exercícios, estudar pra prova ou relembrar, né? Você sabe. Antes do meio-dia. Vamos colocar meio-dia assim, ó. Antes do meio-dia. Tá bom? Eu vou colocar aqui, tá, gente? Fica mais fácil. A.m. Antes do meio-dia. Aí vocês... Aí o Paulo... É o Paulo. People have breakfast at this time. As pessoas estão tomando café nesta hora. No Brasil, ok? Oito horas da manhã. A.m. Antes do meio-dia. As pessoas estão tomando café aqui no Brasil. Breakfast. A.m. Olha o que ele diz aqui, ó. In the morning. De manhã. Antes do meio-dia. Tá? Agora, olha só aqui embaixo. Yumi. And it's 8 p.m. Now. In Japan. São oito horas da noite. Pós meio-dia. Oito horas da noite lá no Japão. People have dinner at this time. As pessoas estão jantando. Esta hora lá no Japão. Por quê? Porque p.m. É pós meio-dia. Tá? Vamos escrever aí. Puxa a setinha. Escreve aí no book no cantinho. Como a teacher sempre pede. P.m. P.m. Pós meio-dia. E aí embaixo ele traz aí pra gente. P.m. Pode ser in the afternoon. No período da tarde. Pode ser in the evening. Evening. In the evening. É no final da tarde. Quando o sol está se pondo. Tá? Ou pode ser at night. Depois que o sol se pôs. Escureceu. A noite. Tá bom? Todas essas opções nós falamos p.m. Repeat. A.m. P.m. E agora nós vamos completar os exercícios aqui juntos. Vamos fazer agora. Super fácil. Very easy. É só pra você escrever a hora. Tá? Você vai olhar o relógio. Look the clock. E você tem que colocar se é a.m. Or p.m. Aqui. Teacher. Como que eu vou saber? Observa a janela. Observa a janela. Ela vai te dizer. Ela vai te mostrar se é de dia ou se é de noite. E você percebe que ela está nesse caso aqui. Olha a janela. Look the window. Sete horas. Olha aqui. De dia. Então significa que ela está. She is awake. Wake up. Ela está acordando. It's 7 a.m. São sete horas da manhã. Tá? Ok? Aqui na letra B. O reloginho está mostrando 6 horas. E a janela. The window. Day or night? Olha a lua. Moon. É night? Então. 6 p.m. P.m. Pós-meio-dia. Ok? E ele está. Se é p.m. Have dinner. Ele está jantando. Ok? Aqui na letra C. O relógio está marcando meio-dia. Pode ser meio-dia ou pode ser meia-noite. Look the window. Olha a janela. É dia. Então ele está almoçando. Have lent. Ele está almoçando. Então aqui. No caso do meio-dia. Já completou meio-dia. Então a gente já considera p.m. Tá? Porque é tarde. É o período da tarde. Pós-meio-dia. O relógio já está, já, já. Pós-meio-dia. Completou meio-dia. Vai começar a passar. Então é pós-meio-dia. It's 12 p.m. E ele está almoçando. Having lunch. Here. Elas estão na escola às nove horas. E se você observar a janela, é dia. Normalmente a gente vai, tem gente que vai para a escola à noite. Mas essa janela aqui, ó. Ela está me mostrando que é dia. Portanto, é de manhã. It's 9 a.m. São nove horas da manhã. Ok? Existe uma diferença muito grande no caso das horas. Porque lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns outros países, tá? Eles não escrevem, eles não possuem como aqui no Brasil a gente tem 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24. Eles não possuem esse tipo de horário. Eles só usam do 1 até o 12, tá? E o que vai diferenciar é o a.m. antes do meio-dia e o p.m. pós-meio-dia. Ok, class? Agora, só uma curiosidade que o book traz. Não vai ter homework, porque nós fizemos juntos. As pessoas podem tomar café da manhã e jantar no mesmo horário. Como isso é possível? Porque os países possuem diferentes horários. Diferentes horários, ok? É noite no Japão. Olha aqui. O Brasil tem a figura lá do Cristo Redentor, né? E ele está tomando café. E na outra imagem, que é lá no Japão, ele está jantando. E olha o relógio. O horário é o mesmo, 3h40. Só que o que muda? Qual a diferença? Brasil é de manhã. 3h40 da manhã. Então, 3h40 a.m. E aqui no Japão, 3h40 p.m. Tá? Pós-meio-dia. É uma curiosidade, ok? Class, recadinhos importantes. Very, very, very important. Não precisa mais tirar foto do book. Não se preocupa mais com isso, ok? Nós vamos olhar as apostilas e vistar quando a gente retornar. Estaremos juntos no Zoom esta semana, conforme o cronograma a ser enviado aí. Eu vou mandar o link, eu vou avisar, tá bom? Estaremos juntos no Zoom. E na próxima semana, vai ser uma semana avaliativa, vocês farão, com os outros professores também, uma atividade avaliativa na plataforma Google Classroom, tá bom? Que vai valer nota para o primeiro bimestre, tá bom? Thank you, God bless you, bye bye!